Oi, eu sou o Kleber Caramelo e vou entrevistar aqui a atleta Roberta Gomes que foi campeã do Arnold 2013 no Brasil, categoria Woman's Physique. Roberta, eu acompanho a sua carreira há muito tempo e estou muito feliz de poder fazer essa entrevista com você porque você é uma pessoa muito solicitada, todo mundo está sempre entrevistando, te fotografando você já se envenedou para o lado da política também, não sei o que isso deu eu quero saber o seguinte, Roberta, você ganhou o Woman's Physique no Arnold aqui no Brasil como ficou a história do seu Pro Card por você ter ganho? Vem, não vem, veio, não veio o que é que estão exigindo de você, o que falta? Ou está escondido aí e você não contou para a gente? Não, não, é assim, na verdade, o Pro, eu não ganhei o Pro, na verdade, porque a categoria foi unificada aí eu andei um e-mail para os dirigentes e tal, e a resposta que eu obtive foi essa que a categoria teria que ser aberta, né, para ter mais candidatas aí me mandaram para a Madrid e o próximo que seria o Raio agora para tentar alguma coisa mas no Brasil eu não consegui por causa disso Bom, é uma situação chata para quem fez dieta, para quem batalhou e independente de ter ou não ter atleta você estava lá e você ganhou, você foi para a Madrid e você vai ao Raio, depois compete no Brasil, vai emendar tudo ou está esperando que agora em um Raio você já receba esse Pro Card ou o que você está combinando com o seu treinador? Assim, na verdade, eu fui para a Madrid, até ressaltando aqui, foi uma experiência maravilhosa tirando todos os contratempos, para adequar físico, essas coisas, Europa é um físico diferente daqui do Brasil e o Raio então eu vou para o Raio agora em fevereiro, que é dia 27, vou tentar lá ver o que vai acontecer então até então o que eu tenho planejado é o Raio, aí com certeza, dependendo do que for resultado ou não eu gostaria assim de dar sequência e competir de novo no Brasil Roberta, como é que é essa luta? Porque eu vejo, você acabou de citar uma coisa que eu vejo outras pessoas comentando eu vi a Alessandra Pinheiro falando isso esses dias num vídeo dela, que para cada lugar que você vai, um enquadramento mas eu vejo que o árbitro central, normalmente, é aquele senhor polonês e eu vejo ele dando algumas colocações e os árbitros laterais não concordam com isso como é que fica essa falta de unificação de padrão? porque você fala, olha, Brasil, um padrão para o Oman's Physique, aí você vai para a Europa, outro padrão aí você vai para os Estados Unidos, ou no NPC, ou mesmo no Arnold, e você tem outro padrão você vai começar a se preparar para apenas um tipo de padrão ou você vai ter que ficar se enquadrando em todos esses padrões? conforme Deus quer então, na verdade, se for nesse pensamento que você falou, eu tenho que me preparar conforme o país e me enquadrar, eu não gostaria, eu gostaria sim que fosse, em todas as categorias, inclusive a minha que ainda está começando agora a ver quem que está sendo padrão, quem que é referência fosse mais ou menos um padrão só porque lá em Madrid foi citado o seguinte, que eu tinha assim, volume de coxa e glúteo arredondados ainda quando eu fiz a transferência, eu saí do Figuri para o Oman's Physique, para a FBB só uma coisa que me falaram, a dica, não precisa cortar igual a Figuri não entra, não entra, assim, o meu físico, assim, se eu apertar, meu físico, ele entra minha perna entra, é legal, mas aí, tipo assim, apagar um pouquinho vamos apagar um pouquinho do Figuri, que não precisa de tanto, para manter mais o físico feminino e tal mas aí chega lá em Ohio, em Madrid, que eu fui, né, desculpa, eu tinha que estar mais estreitinha e aí? Então eu tinha que estar mais entradinha, é complicado, né, daí me compararam que eu estava um pouquinho mais redonda e agora em Ohio, vou ter que estar, segundo eles, de dica, ano, a gente tem que, eu vou, eu já falei, coloquei uma coisa eu até falo agora, eu vou no limite do meu físico, eu vou até onde eu consigo chegar com ele não vou seguir isso, eu vou conforme o meu físico aceita vou fazer meu trabalho, vou para Ohio com o meu trabalho meu trabalho, você vai entrar, ele vai entrar, se eu tiver que esconder lá no palco eu vou esconder minha perna no palco, que a gente consegue, quem consegue posar, né mas eu achava, esse negócio de padrão, de estar, eu queria, tipo, cada país tem a sua referência então, mas eu acho que tinha que ser uma coisa assim, ó, homens físicos é esse físico vamos chegar perto desse, não se adequar a cada país eu acho isso, para o atleta, complicado muito complicado, porque a gente acaba se preparando para um então, ah, vamos preparar para Madrid, tá aí esquece Madrid agora, aí o físico, o raio é como? corre atrás? Não dá é impossível é impossível, não dá, não tem como não tem como até eu sair do figuri é, dá uma apagadinha no físico, tudo bem concordo, mas vamos manter uma linha, né claro, não, teria que ter padrão exatamente, é só isso que eu achava que tinha que ser um pouquinho mais corretinho mas o caso, mas eu tô eles vão, eles devem padronizar isso, mas ainda tá muito ruim é as categorias femininas ainda ainda tá, tá muito incerto ainda eu sou Kleber Caramelo estou entrevistando Roberta Gomes para a revista Muscular Development Brasil na Expo Nutrition São Paulo 2013 atleta patrocinada pela DNA vou deixar só um espacinho agora para a Roberta fazer algum agradecimento treinador, patrocinador eu quero agradecer mesmo meu patrocínio a DNA que me deu todo o suporte agora para começar minha carreira na IFBB eu quero dar um abraço e agradecer de coração meu treinador, que é o Roberto Fronza o Betão o cara não é tão bom assim é, meu paizão até, viu Roberto, você não é tão bom assim e também agora eu tô com o pessoal da Brasil Muscular o Ronaldo ele também tô com a equipe dele a gente fechou um contrato de dois anos é, então eu tô com esse pessoal agora o Ronaldo, gente finíssima é, tô com ele também beijo pra todo mundo beijo